Cara, uma recomendação que eu tenho, né, é muito cuidado na parte de como, de você ser afiliado, tá, por experiência do que eu já vi e tudo mais, tem várias pessoas que eu conheço que foram afiliar, eu já fui também, e em muitos casos o afiliado fica gastando dinheiro, gastando, 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 tem uma, cara, eu já vi pessoas que gastaram tipo 700 mil, assim, e tinha uma taxa de ou um pouco de perjuízo ou ficava no zero a zero, então o cara ficava lá gastando um monte e daí quem tá ganhando é o produtor no final das contas, assim, sabe, e daí nessa lógica tem muitos produtos que é só pra isso, assim, sabe, que parece que te encantam, tem que tomar muito cuidado, assim, essas coisas de pílula, de emagrecimento, umas coisas assim, cara, tomaria muito cuidado com esses mercados porque eu vejo muito isso, assim, que ele vai começar a atrair um monte de gente, parece que é um negócio fácil de ganhar. Ele não quer nem tanto público final, é isso que você quer dizer, ele quer atrair o afiliado. Cara, mas é que o afiliado vai investir pra ele, assim, é como se fossem vários investidores, né, e daí é como se o cara, várias pessoas estão colocando dinheiro pra ele, estão investindo em tráfego pra ele, ele até ensina como faz, às vezes eu acho que dá certo, pode dar, eu acho que é só tomar cuidado, assim, não cair nessas coisas que quem vai ganhar é só o cara e daí você vai tá... Então, é legal pra aprender, eu já fui afiliado no começo, foi super massa, eu fui afiliado do Conrado Adolfo, ele tinha um treinamento lá pra empresários, foi bem legal, assim, eu fiquei meio que no zero a zero, mas eu aprendi sobre tráfego e fui lá no meu começo, assim, quando não tinha nada pra vender direito, né, um pouco antes de fazer a parceria com o pessoal lá do Sexo Sem Dúvida, mas foi uma experiência pra mim, assim, tipo... Mas eu tomaria cuidado com essa parte, assim. Tá, e o que que tu já viu de... Que é legal no mercado de afiliado, assim, que você já fez, você fala, cara, o que que é prática boa, assim, que você vê a galera fazendo e funciona e que você recomenda? Cara, o que funciona muito bem, por exemplo, você tem uma audiência, você criou uma audiência de alguma coisa, é... E você tem uma audiência mais sólida, assim, né, uma coisa muito massa, eu tenho um cliente de notebooks, então ele é basicamente afiliado de todas as lojas, assim, né, e ele faz grupos de WhatsApp, cara, dando dicas das melhores promoções do dia. Então ele, cara, ele tem uma base gigante de clientes, ele tem, sei lá, uns 200 grupos, que daí ele vai mandando pra todo mundo lá dicas de notebooks e tal. Então essa é uma dica legal, cara, se você vai trabalhar com um afiliado sério, de verdade, cara, ele tem um canal no YouTube, que daí ele tem muito conteúdo, ele tem um blog com SEO muito bom, e daí tudo vai jogando pros grupos de WhatsApp e coisas do tipo. E daí toda hora ele tá em contato ali com aquele público e fica mandando dicas pra vender alguma coisa. Ele pode ser afiliado de qualquer coisa, tem um público ali. O caminho, você acha que é construir uma audiência que seja sua em um nicho específico? Eu acho que é, cara. Eu acho que é o caminho mais rentável pra um afiliado construir um nicho. Cara, construir audiência, cara, é uma coisa muito valiosa hoje em dia. Muito valiosa, cara. Influenciador tem um valor muito grande, né, aquilo que eu falei, né, tipo, da capacidade de um influenciador de mover a pessoa a fazer uma ação, cara, é muito poderoso. Então acho que várias marcas estão percebendo isso e tudo mais, então parceria com influenciadores é uma coisa muito legal. E você criar uma audiência é isso, né, você tá influenciando uma audiência, assim. Você conseguir fazer isso, eu acho que é um ótimo caminho. Você já se viu com algum cliente num dilema de ter que renovar a audiência pra poder crescer vendas e tal? Como é que foi isso? Como é que foi esse desafio? Se você, quero saber assim, você resolveu ou não resolveu? Como é que, quais aprendizados você gerou? Por que que eu perguntei isso? Porque a gente vê isso direto. Ah, por que que eu faço pra vender mais agora? Cara, você precisa renovar a audiência, renovar a audiência. E aí entra todo um looping ali, trabalho pra caramba e tal. Como que, quais são os seus aprendizados sobre isso? Ótimo ponto. Cara, boa. Eu vi a palestra do Rafael e gostei muito do ponto da parte de renovar a audiência, cara. Porque é uma coisa muito fundamental, eu já vi muito isso na prática. É muito comum você lançar um produto, ele ir bem, daí você lança de novo, ele vai um pouquinho pior. E daí depois ele vai e vai diminuindo, assim. Depois do terceiro, quarto lançamento. Por que? Você tá sempre lançando pra mesma audiência. Então, eu já passei por isso já, já vi isso acontecer. As pessoas, às vezes, até chegam em mim com essa dor, assim, sabe? Ah, cara, eu já tô no quarto lançamento, pô, mas eu queria que fosse igual o meu primeiro, pelo menos, assim, sabe? Porque lá era super bom. Mas o que tá acontecendo é isso, né? Ele anunciou pra audiência dele, uma boa parte comprou. E daí ele fica anunciando só pra mesma. E que daí a galera não tá mais interessada. Cara, essa parte de renovar a audiência é muito fundamental. Daí, nesses casos que eu participei, era tráfego pago daí. Daí a importância de você trabalhar com tráfego pago pra renovar a sua audiência daí. Como fazer isso? Então, daí você começa num nível de... Você começa a compartilhar o seu conteúdo antes já. Começa a fazer recompensas digitais, coisas do tipo, pra atrair novas pessoas, assim. Então, é... E fazer tráfego pra público frio daí, que não tá na tua rede. Conteúdo distribuindo pro público frio. Exatamente. Ou recompensas digitais. A gente gosta bastante de webinários, e-books, coisas do tipo. Ou conteúdo mesmo, assim. Se tem conteúdo muito bom, pode ser conteúdo. Quanto da... Se a gente pudesse... É... Dividir, assim, o... Quem tá assistindo a gente, o Infoprodutor, um dos dilemas dele é renovar a audiência pra poder continuar vendendo. Tem outras dores também. Tipo, vender hoje. Faturar hoje. Então, ele tem um dilema que ele tem que fechar as contas do mês, e ele também tem um dilema que ele tem que garantir as contas dos próximos meses, ou seja, renovar a audiência. Ele tem duas grandes preocupações, se a gente pudesse resumir assim. É... Pela tua visão e pela tua experiência, quantos por cento da atenção ou da energia dele deveria ir pra vender hoje, converter o que eu tenho já de audiência, versus renovar a audiência? Cara, o que eu vejo na prática é... Primeiro, eu farei uma estratégia mais direta de conversão. E daí... Cara, tem muitas estratégias que não é só digital, assim, sabe? A galera fica muito só no... Eu vou fazer anúncio no Facebook, no Instagram. Mas, ó... Eu citei ali o Head Drive, por exemplo, né? Que você vai pegar uma lista de potenciais clientes e vai começar a entrar em contato ativamente pro WhatsApp. Então, cara, eu gosto muito de começar com as estratégias mais ativas, assim. E daí, depois, ir construindo em paralelo uma coisa mais que o digital vai ajudar. Então, tem muitas estratégias de parceria ou de coisas que você pode fazer. Quem pode ser um potencial parceiro seu do seu treinamento ou do que você tá vendendo, assim, sabe? Cara, tem muita coisa física aí no mundo, assim, né? Então, por exemplo, a gente foi lá no evento e fez uma parceria na empresa de energia, né? De cursos pra energia. A gente fez uma parceria com uma das empresas no evento e fez sorteio de alguns treinamentos. E a gente mandou e-mail depois pra todo mundo, né? Em parceria com essa empresa, divulgando o treinamento. Então, eu fiz uma parceria com a empresa. Ficou muito bom pra eles a parte de patrocínio. Ficou uma coisa tranquila. Foi bom pra eles, bom pra gente. Então, que parcerias que você pode fazer com quem já tem audiência? Então, pensar em formas de vender mesmo. Não precisa ser só fazendo anúncio e construindo a sua audiência, a sua mesmo, né? No começo, eu vejo muita estratégia. Tem muitas estratégias de vendas.